Já Estou Farta Tão Corrida, Tão Pisada Já Estou Peranha de Amizade Tão Barriga de Saudade Ainda um dia irei rasgar a solidão E nela entrelaçar o olhar de uma canção Chegar ao que não se mate mais longe e mais além Mas a saber que sou alguém Na cidade sou loucura Sou begonha, sou ciúme E eu que sonhava ser rua Caminho, atalho, lonjura Não, não tenho a centro na festa Sou amigalha que resta Ainda um dia irei rasgar a solidão E nela entrelaçar o olhar de uma canção Chegar ao pulmão Sim, ao alto, mais longe e mais além Mas a saber que sou alguém Amém Ainda um dia Ai, eu ainda um dia irei rasgar a solidão E nela entrelaçar o olhar de uma canção Chegar ao teu máximo, ao alto mais longe e mais além Mas a saber que sou Algarve Credo 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 O que é que é isto? Olha, isto foi um desespero Credo Pessoal, manifestem-se, eu não estou a aguentar Esta miúda, não estou a aguentar Dá-me um bracinho Balta, não esqueçam, quem estiver a ver isto, subscrever o canal Se tiverem um cantinho para pôr mais uma subscrição do Youtube Não pagam nada, é só pôr subscrever E pôr um gosto no vídeo porque ajuda o crescimento do canal Grande abraço